e já tinha você apertou de uma vez aqui nossa vou andar tchau vai aparecer o carro aí chegou o cara vai deixar nós aqui ó anda anda eu vou andar tô morrendo só do lado que ele vai parar de seguir você vai só me seguir que já era eu tô recuperando minha vida você não me ouve quando clica nessa pedra ela não para de nascer bicho e onde você tá subir aqui no outro aqui para ver se eu recuperar a vida por enquanto sem morrer e você é você é zica em mano eu ia adivinhar sobre isso a gente tá cheio de bicho aqui onde eu tô tem só um aqui ó tô perto da escada do sul galera me ajuda aqui a galera me ajuda tem gente aí tem a porta bastante duas pessoas três pessoas um vagabundo olhando a gente morrer cadê você e uma pessoa jogando e cadê você pô eu tô aqui pra fora aí mano aí ó o vagabundo que ama mais gente tem que morrer vagabundo vai cai zerruela do caralho tem que se fuder só olhou a gente aqui morrer esse vagabundo eu tô eu tô matando eita a pedra tá possuída ainda não parou de fora em algum momento ela para para quando eu arraia destruída destruída como o bicho caminhando O que foi? Ah? Foi não, foi não. Onde é? Onde você está? Está aqui do lado. Estou procurando. Rezor de onde é? Ah, essa escupeira vai vir. Vou ajudar a galera. Vamos ver se vai querer achar para a gente. Aqui, achei. Ah não, achei não. É um jogador aqui no meio de cima. Parece que tem um mago aqui nessa torre. Vamos ver se... Ele não. Um mago qualquer. Não tinha outro lugar que a gente descia não? Não. Que a gente tinha encontrado? Certeza? Uhum. Não sei, mas estou quase procurando a internet. Calma. A galera ainda está brigando lá com um bagulho que eu deixei. Um bagulho que eu deixei ainda está atacando todo mundo. O que é eu? Um po de servidor. Meu Deus. Ah, é tudo para baixo. Está baixo? Está baixo? É. Por quê? Tudo para baixo. O que é assim? É fora da fortaleza? É fora da fortaleza? É fora da fortaleza? É isso mesmo, tá abaixo. Da onde? Tô no chão aqui, na superfície. É pra direita, não é direita. Pera aí. Nossa, você vai se enfiando o bagulho, mó raiva. Vai na moral do negócio, se vê um bicho, vai na moral. Ó, é na direita, agora eu só não sei se é... Não sei se é no andar de baixo ou não. Aparentando se é no andar de baixo mesmo. Aparentando se é no andar de baixo mesmo. Não, não é aqui, é uma porta que passa. Ah, não é aquela que tá fechada? Era, era, onde que é? Tá no andar de baixo mesmo. Era mais em cima da prisão. Vamos pegar o quarto caminho então aqui já. Cadê? Caindo o negócio? Uhum. É pra cima? Pra cima e direita. Espera. Espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá no canal. Ai meu amor, a porta é bem que você lembrou, que espera a tua vida antes né? Como perto mesmo é tão longe, vou recuperar aqui pelo menos na sala da porta né, recupera Vai, 1, 2, 3 e... Nível 18 bicho Você viu que ele fez? Eu sou cheio de graça já Não da pra gente sair daqui não Xiii, caralho, tem que matar então É, eu mato, eu mato Ae, doido Oi Agora dá pra sair Loucura aí Que loucura né É, ai sim Na moral né Ia ser né Não morre O que for pra sair desse daqui é uma tristeza hein Não é E ae É Eu sei Vem. Mago veio. Meu Deus. Tirou muita vida de você. Exatamente. Dá um pouco de vida aqui. Vou passar aí. Acho que morrer é o melhor caminho, né não? Não. Não? Não. Você vai ter que ir com uma finalidade depois? É um cara aqui em cima. Hum? É um cara aqui em cima. Dá bem, né? Pra baixo, não é não? É pra baixo. Pra subir a escada aqui, ó. Pra baixo, pra baixo. Ai, saindo da masmorra, finalmente. Pode ser do trabalho, hein? Não é. Você morreu sete vezes, morri duas. Morri só três, só. Eu não perco. Eu colo! Vou deixar aí. Fbi um pat新聞 muito bom. É lindo. O cara tava falando comigo, se encontraram o tio Face Day, ó E aí, se encontraram um dos chefes lá, o cara perdeu um pouquinho Mais um level de 17 Aí sim, doido E aí, onde que tá essa vez aí? Em cima Olha, aqui a Deise O Deise tá pra aí em cima Por favor, me diga que você tem boas notícias Oh meu, e o que é melhor que eu coloquei aqui Eu encontrei um amigo Eu suponho que você está devido para uma recompensa para os seus serviços Comerciante doente por aqui Cadê o comerciante? Certo de pétale Certo de pétal Oh meu Amém.